O que aconteceu? Prazer! O que? O que aconteceu? O que? O que? O que é ходando? O que? O que? O que? O que? O que? Todos. Agora todos gostam muito. O que? O que? Ahhhhhhh! Jordan... E essa parte? A ver, esses guantes, eu acabo de colocar um... O que? Ok... Que passou? Que passou, minha vida? Que passou, papi?